Mesmo com argumentos plausíveis, protestos, reclamações, críticas, São Januário seguirá fechado para o seu torcedor. Hoje, agora há pouco, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro votou e por dois votos a um foi confirmado. A decisão é que os portões do estádio de São Januário sigam fechados. O Vasco agora terá que ir à Brasília, ao Supremo Tribunal Federal, para tentar mudar essa situação. Até quando? Para onde vão levar isso? Sinceramente, querem rebaixar o Vasco da Gama. Ou até melhor dizendo, querem destruir o Vasco da Gama. Se não bastasse uma perseguição dentro de campo por parte da CBF, como aconteceu nesse último domingo de forma descarada, em que foi o maior erro da história do VAR no futebol brasileiro. Nesse momento, o nosso estádio, a nossa casa, ela está sendo fechada. Sem motivo, sem lógica. Porque, para mim, alegar que o Vasco ter o seu estádio e em torno dele ter uma comunidade, uma favela, aonde que isso é problema? Aonde que isso é problema? Fechem os estádios do Rio de Janeiro, então. Fechem o Newton Santos, fechem o Maracanã, fechem o Raulino de Oliveira, fechem todos os estádios. E só deixem aberto, perdão, Laranjeiras, que é o estádio, ou, aliás, é o Clube do Fluminense e o Clube do Flamengo. Porque, tenho certeza, que por vocês era exatamente isso que vocês fariam. Ridículo. Uma vergonha essa decisão. Uma vergonha essa decisão. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o que vocês estão fazendo? Qual é o senso que vocês têm em fechar os portões do estádio do Vasco da Gama? Torcedor, é triste, é duro, é louco, mas querem destruir o Clube de Regatas Vasco da Gama. Abre o olho, torcedor. Lute enquanto der tempo para lutar. A gente vai falar sobre isso aqui, neste Fala Gigante, revoltante. E tem um certo limite, que a revolta sai. Tudo tem um limite. E, nesse momento, tenho convicção de que não é mais um sentimento de revolta. É um sentimento de tristeza. Um sentimento de vazio. Infelizmente, a nossa casa está fechada. Mas, enfim, torcedor, a gente vai falar sobre isso. Vamos trazer tudo o que aconteceu. O que eu peço a vocês é só para deixar o seu like nesse vídeo, para que todos possam ter acesso ao que está acontecendo. Todos possam ter acesso a esse absurdo que está acontecendo com o nosso Vasco da Gama. É triste, é duro, mas o São Januário seguirá fechado. Então, não saia desse vídeo sem se inscrever no nosso canal e sem deixar o seu like para ajudar na divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas, vamos embora. Vamos embora porque é muito duro falar sobre isso. Eu vou focar completamente este Fala Gigante, exatamente nessa situação. Pois, após protestos, durante essa madrugada, houve um protesto por parte de organizadas do Vasco da Gama, em frente, inclusive, ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, contra esta decisão que estaria sendo julgada hoje. A GDA, Guerreiro da Almirante, levou algumas faixas aí contra a interdição de São Januário, como está aparecendo nas imagens a vocês, faixas com escritas de protesto contra esse atual momento e contra, de fato, o que o Judiciário da cidade de Carioca está fazendo contra o Vasco da Gama. Além disso, é claro, também, defesa, uma linda defesa realizada pelo Vasco da Gama nesta tarde, trazendo dados do que o fechamento de São Januário está fazendo para a comunidade local. E olha, torcedor, é nítido ver como isso é prejudicial, não apenas para nós, torcedores vascaínos, em si, mas para a comunidade, para um meio social geral, para uma sociedade ali que vive em volta do São Januário. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda fez um levantamento do prejuízo ao comércio local. Olha só, 18 mil habitantes foram afetados direta ou indiretamente com o fechamento, com a interdição de São Januário. 60% de queda na receita mensal dos estabelecimentos. 300 vendedores autônomos informais trabalhavam por ali e 250 vendedores autônomos credenciados também trabalhavam por ali. Até 300 trabalhadores autônomos, diaristas, são contratados em dias de julgo. Tudo isso, nesse momento, não está acontecendo com o fechamento de São Januário. E a pergunta que eu te faço já, nesse momento, é, você acha que estão ligando para a comunidade local? Estão cagando para as pessoas que moram em volta de São Januário, assim como estão cagando para o Vasco da Gama? E havia uma convicção muito grande. A gente até estava se preparando para gravar um vídeo antes de sair dessa decisão, de que fosse uma decisão favorável, visto como é surreal, é irreal, nesse momento que está acontecendo. Ninguém acreditaria que, nesse julgamento, esta decisão que sairia hoje, iria manter os portões de São Januário fechados. A mídia ajudava como certo, praticamente, que o judiciário carioca iria liberar os portões de São Januário a partir dessa quarta-feira, dia 30. Porém, não, torcedor, não aconteceu. Nessa parte da tarde de hoje, por volta das 3h20 da tarde, o TJRJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, manteve em julgamento a interdição de São Januário. Por dois votos a um, o Estado seguirá com portões fechados. O Vasco poderá recorrer a essa decisão, porém, não mais no TJRJ, mas sim no Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. Eu falei STF, mas é o Supremo Tribunal de Justiça em Brasília. Uma vergonha, torcedor. Uma vergonha. Dois relatores, a relatora Renata Cota e o desembargador Carlos Santos de Oliveira, foram os que votaram contra a liberação de São Januário. A que liberou, no caso, votou a liberação, foi a desembargadora Andréa Pátia. Ela queria que o estádio fosse liberado para receber público. Esse caso foi julgado, só para esclarecer a vocês, pela 2ª Câmara de Direito Privado, em sessão presencial na sede de Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Palácio de Justiça, no centro do Rio. São Januário está com seus portões fechados há exatamente 69 dias. Desde o dia 22 de junho, na derrota para o Goiás. Houve uma derrota. Houve um clima tenso. Mas sabemos muito bem que não foi para tudo isso. Sabemos muito bem que em outras regiões do Brasil, o clima ficou muito mais hostil do que o que aconteceu em São Januário, naquela partida. E olha, torcedor, sinceramente, nada é à toa. Sabe por que nada é à toa? Porque Rodrigo Terra... Para quem não sabe quem é o Rodrigo Terra, é esse senhor que está aparecendo aí na imagem a vocês. Para quem não conhece, ele é um promotor. O promotor, inclusive, do Ministério Público, que foi o autor da ação que interditou São Januário. A ação foi colocada por esse promotor. Esse promotor torcedor, ele esteve presente em um podcast de um canal do rival, de um canal do Flamengo. E nesse podcast, ele considerou uma vitimização ridícula o que está acontecendo nesse momento. Segundo o promotor, as acusações de elitismo e preconceito feitas pelo Vasco da Gama e por outras entidades, como a Associação de Moradores da Barreira do Vasco e a Federação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, para ele, são acusações de elitismo e preconceitos ridículas. Ele trata como ridículo o posicionamento do Vasco e da comunidade da barreira. Ele ridiculariza o Vasco da Gama e ele ridiculariza a barreira do Vasco. Esse é o senhor promotor. E eu trago aqui as falas dele. O senhor promotor, eu vou tratá-lo com muito respeito, inclusive, ele disse assim nesse podcast, é uma vitimização ridícula, não tem nada a ver com isso. O problema foi que explodiram rojões e sinalizadores no gramado e entraram sem a capacidade do estádio de impedir que isso acontecesse. Esse que é o problema. O resto é querer desviar a atenção. Não tem nenhuma relação com pobreza. Nada disso. É o que diz o promotor. E olha, torcedor, esse mesmo promotor do Ministério Público que trouxe essas falas, no mesmo podcast, diz que tem como referência a torcida bravo do Fluminense. E olha que coincidência. O mesmo já se declarou, em outras vezes, um torcedor do rival vascaíno, do clube carioca, do tricolor das Laranjeiras. Então, em uma mesma frase, ele diz que, ele ridiculariza de certa forma, e diz que é uma vitimização do Vasco da Gama e da barreira do Vasco dizer o que está acontecendo. Ele diz e trata como referência a bravos do Fluminense, uma torcida organizada deles. E, além de tudo, esse mesmo promotor, no ano de 2017, há cinco anos atrás, ele tentou interditar São Januário após uma confusão que aconteceu no estádio após um clássico entre Flamengo e Vasco da Gama no Caldeirão. Ele, em 2017, chegou até a pedir a interdição de São Januário por causa da briga generalizada que acabou acontecendo nessa arquibancada de São Januário. Em 2017, não prosperou. Em 2023, infelizmente, está prosperando há seis anos atrás e não há cinco. Então, este mesmo promotor, há tempos que já vem de olho no Vasco da Gama em si. A gente tem que tomar todos os cuidados para falar sobre o senhor promotor do Ministério Público. Mas sabemos muito bem que é muito estranho isso. O porquê tanta perseguição? É uma pergunta até o que eu faço, que não sabemos onde esse vídeo poderá chegar. Por que com o Vasco da Gama? Por que se o Maracanã também tem um estádio, é um estádio, no meio de diversas outras comunidades, como a do Salgueiro, como a da Mangueira? Por que o Maracanã segue aberto? Por que o estádio Newton Santos segue aberto? Por que o estádio de São Cristóvão segue aberto? Eu falo isso de uma maneira até para esclarecer a situação e até, porque, volto a repetir, não sabemos aonde esse vídeo chegará, até como uma forma de ajudá-los, pessoas que trabalham no Ministério Público e no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tem um monte de estádio aí, fechem todos. Vamos começar a fechar os estádios do futebol carioca? Que tal? Vamos fechar São Cristóvão, o estádio Ronaldo Nazário, que é o estádio de São Cristóvão, vamos fechar o Maracanã, vamos fechar o Newton Santos, vamos fechar tudo. Porque se o problema é a favela, em todos esses, nos seus entornos, há comunidades locais. O Vasco teve a pedido do Ministério Público de colocar catracas eletrônicas em São Genuário com digitais, câmeras foram instaladas, catracas foram instaladas. Para nada, porque São Genuário seguirá fechado. E aí, olha, torcedor, fica a dúvida. O Vasco enfrentará no próximo domingo Bahia e Salvador. Depois volta ao Rio de Janeiro. E a minha loucura, porque isso chega a uma sanidade, que beira loucura, sim, para mim, é pensar aonde o Vasco da Gama jogará. Porque, olha, Maracanã, fechado. Flamengo jogará a primeira final no dia 17 no Maracanã. Mas no dia 16, o Vasco não poderá atuar porque o Maracanã seguirá fechado. É brincadeira. São Genuário, fechado. O Vasco vai ter que recorrer ao Newton Santos para mandar a sua partida. Após essa partida contra o Fluminense, o Vasco enfrentará, se eu não me engano, a equipe do América Mineira e Minas. Jogará fora de casa. Mas voltará ao Rio de Janeiro para enfrentar o Coritiba. A pergunta que eu faço é, aonde jogará? Aonde jogará contra São Paulo? Aonde jogará? O que vocês estão fazendo com o Vasco? Já não basta uma perseguição dentro da CBF? Agora também estão perseguindo o Vasco? Com relação ao estádio no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? É revoltante. É triste ver o que nesse momento está acontecendo com o nosso clube. São Genuário segue fechado, torcedor. Infelizmente, essa é uma realidade. E como eu falei, não é questão de erro. Não é questão de, poxa, a gente errou aqui, a gente votou errado. Não é questão de, a gente traçou a linha errada e a gente interpretou a regra de uma maneira errada. Não é isso, torcedor. Já passou de ser erro. Hoje, as coisas que vêm acontecendo no Vasco da Gama têm nome e sobrenome. Má intenção. Hoje, querem prejudicar o Vasco da Gama. Tudo que vem acontecendo é para você, torcedor vascaíno, abrir os seus olhos e entender o que está acontecendo. Eu vou fazer uma linha do tempo rápida aqui a vocês. Vamos lá. Vamos pegar. O Vasco teve esse problema contra o Goiás. Após esse problema contra o Goiás, São Genuário foi fechado. Após São Genuário ser fechado pela STJD, não São Genuário em si, mas o Vasco não poder levar público aos seus jogos. Teve ao mesmo tempo também, logo após São Genuário fechado, o Vasco não conseguiu mandar a partida contra o Cuiabá em São Genuário. Levou o jogo para o estádio Luso-Brasileiro. São Genuário foi novamente aberto após uma inspeção. São Genuário aberto, o Vasco mandou o jogo contra o Cruzeiro, contra o Grêmio e contra o Atlético em São Genuário. Acabou a punição. O público poderia estar voltando para São Genuário. Porém, o Ministério Público, junto ao TJRJ, fechou o estádio. Portões fechados. Vasco manda a sua partida no Maracanã. Após mandar o seu jogo no Maracanã, os portões de São Genuário seguem fechados e os portões do Maracanã são fechados. O Vasco não tem Maracanã, não tem São Genuário. Logo após a partida contra o Atlético, na quarta-feira, o STJD voltou a julgar o Vasco e tentou aumentar a punição ao Vasco da Gama. Sem sucesso, a punição não foi aumentada. Seguiu mantida com quatro jogos de punição. Porém, hoje, teve esse julgamento. Julgamento para saber se os portões de São Genuário seriam abertos ou não para o público. Não foram abertos. Então, nesse momento, o Vasco não pode utilizar o Maracanã. O Vasco já sofreu uma tentativa de aumentar a punição ao público durante o Campeonato Brasileiro. O Vasco, nesse momento, não pode atuar em São Genuário. E o Vasco foi roubado no último domingo dentro do Allianz Parque. Torcedor, sinceramente, se isso daí não é uma perseguição ao Vasco da Gama, eu não sei o que é. O que eu sei é que é triste, é revoltante o que está acontecendo com o nosso Vasco. Eu estou sem forças, então eu preciso de vocês que estão aí do outro lado. Vamos junto. É pelo Vasco. Voltamos a 1923. Voltemos à era de perseguição. E olha, assim como diz Emiliano Dias, se quiserem que nós desistamos, terão que levar todos. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, o segundo vídeo desta quarta-feira. E voltaremos já já com o Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vão que vamos, se inscrevam. E saudações vascaínas. Faz morrer, aleluia, aleluia, aleluia. É o futuro, é a minha vida. É a história, vamos voar. É a história, vamos voar.